Então pessoal, olha a noite de bordo aí Já estamos no carrão novo, hein? Uma batidinha ali, parece ali Um acidentizinho ali, ó Bateu ali com força, hein? Então pessoal, estamos aqui na Na Amazônia agora, hein? O Mercedeson já foi embora, hein? O Mercedeson já foi embora, agora estamos Trocando uma musa pelo leão, hein? Vai vendo, hein? Olha o 500, hein? Graças a Deus Estamos aqui, está meio chovendo Não gosto muito de fazer vídeo, pessoal Quando está chovendo, por causa do limpador de vinho Aqui, eu trabalho muito mais Ando chovendo toda hora, então Senão eu não consigo fazer vídeo, né? Eu queria conversar um pouco aí Falar sobre o... Estou chegando em Dru agora Falar sobre os negócios das greves aqui Do pessoal do Colete Verde, hein? Onde eu atravessei de trem Chegando em Juan ali Perdi quase uma hora, hein? Já me atrapalhou os planos, hein? Você fala assim Ah, hoje eu vou até tal lugar X Aí Dar um QRM desse aí Já fica a pé, já, né? Já não dá como a gente Guiar as coisas, né? Aí fui perdendo ali Uns 40 minutos ali Saia na saída à direita Na direção do Chartres E para antes, hein? A seguir Mantenha-se à direita Agora que vamos entrar aqui Em direção Direção ao Chartres Vamos ver se vai ter algumas Rotatórias aí com o pessoal aí, né? Mantenha-se à direita Na direção do Chartres Mas esse pessoal do Colete Verde Tá certo? Que eles têm que lutar Por o melhor pra eles, né? Isso daí Eles estão mais alertos Saia na segunda saída da rotunda O governo só cobra imposto Imposto, imposto, imposto Né? Complicado, coitadinho, né? Mas, rapaz Mas me faz lembrar O negócio do sem terra Você tá doido Eles fazem umas cabanas Assim, um negócio assim Me faz lembrar pra caramba Sem terra, hein? Saia na segunda saída da rotunda Para a Avenue 10 Batos Olha o esquema aí Eles fazem a cabaninha Mas do consorte, cara Que eles vão estar parando aqui agora, hein? É mais final de semana Que eles botam pra arregaçar, né? Em semana Eles param mesmo, pessoal Essa viagem que eu subi E saí de Portugal Terça-feira, hein? Saí terça-feira de Portugal Saia na segunda saída da rotunda Para a Avenue 10 Batos Aí Lisboa e Marinha Grande O negócio de Quatro entrega ali Foi o procedimento, hein? Vai ter quatro entregas ali Uma em Portos Móveis E três em Londres, hein? Você tá doido Londres é É foda, hein? Quando falam em Londres Nós já ficamos Saia na segunda saída da rotunda Já sabe que tem um lugar Bem usado ali Muito de caminhão Dividir de caminhão, né? Mas graças a Deus Correu tudo bem Fiz as quatro entregas Na sexta-feira E só deu um motivo E eu subi pra Birmingham E passar dois dias na casa Dos meus pais, né? Foi só o ouro Foi só o ouro e... Saia na segunda saída da rotunda Parada em 828 E agora segunda-feira pra Portugal Hoje é terça E vamos ver Quem sabe lá pra Quinta-feira Nós já estamos lá em casa, né? Vamos carregar a quinta-feira ali Aqui já não tem, pessoal Já não tem Pessoal, para aqui pra ir no mercado Esses cabelos parados aqui Tem o mercado áudio ali Tem o Lidl ali Tem que armar cheio mais pra lá Daqui a um quilômetro e maio Entre na rotunda Vamos aqui com um negócio de Treze mil quilos, hein? Treze mil quilos de bolacha, hein? Vai vendo, hein? Saia na segunda saída da rotunda E o manzão aqui Ele vai botando pra derreter, hein? Sobe bem o bichão, hein? O bichão sobe bem, hein? Só o ouro Gostei muito da veladeira Gostei do multivídea dele aqui, né? Tem bluetooth, dá pra Fazer ligações E nem usar as mãos, hein? Só a mão no volante, hein? Só o ouro, hein? Aqui essa rotatória Talvez deve ter mais barraco Vamos ver Tem que arrumar um suportinho melhor, hein, pessoal? Que tremem demais, hein? Olha lá, aqui a bocada Acho que já tá escura Tá parando Vamos ver Pra ver o vidro pra vocês verem Barulho é do interclima, tá? O caminhão agora tem interclima E a tampa do interclima vibra Conversamos com o pessoal aí Pessoal, toca o terror mesmo Bota pra arregaçar O país tá ficando merda Tem que foder pro governo mesmo A gente tá doido E botar pra A gente ficar brava Tem que ficar parado Não sei o quê Saia na segunda saída da rotunda Mas É pra melhorar o país deles, né? O povo tem que ser assim, filho Ver que o bagulho tá querendo afundar Tem que acordar Agora, infelizmente, no Brasil Ninguém fez nada Foi deixando de ficar cada vez pior E hoje tá no estado que tá o Brasil, né? Que pra quem tá lá e nunca saiu Acha que tá ruim Mas na verdade tá muito mais ruim Do que eles pensam A gente tá de fora A gente conhece outras economias A gente quando vai no Brasil É aquele motivo Ó o cara doido De agachadinho É só aquele motivo de Se assustar quando vai no mercado, hein? Ele tá doido Apesar que eu acho que é Também foi É um pouco a Economia global, né? Eu estive na Inglaterra Fui no mercado Eu percebi que as coisas subem um pouco, sabe? Mas não muito, entendeu? Agora tem país aí Que as coisas sobem demais, né? É complicado É fora do comum, né? Saia na segunda saída da rotunda Para a D828 A gente tem que jogar o caminhão Por meio Porque senão Ela não consegue fazer a rotatória Por causa do Pneu da carreta, né? Pra não subir no meio fio Pois é, pessoal Fiz o vídeo O vídeo da Mercedes aí Que agora Com certeza Quando vocês verem esse vídeo aqui Já vou ter liberado, né? Vídeo mostrando a mula Pra vocês, né? Mostrando ela bem ali Os detalhes Tudo certinho Mantenha-se à direita Na direção dos árbitros Depois eu vou fazer um aqui Do man também Mostrando bem o manzão Pra vocês Siga na estrada Cê tá dois Pessoal aí Na rotatória Já se deu mal Do outro lado Ele tá pior Ih, mas olha aqui Já começa a fila Com certeza Lá na frente, pessoal Pra tá essa fila aqui Lá na frente Deve tá tudo parado Dá nada, não Isso aqui é bom Passar de noite Mas Meu horário não bateu Meu horário não bateu Quando a noite Essa fila tá longe Lá, ó Tá longe a fila Deve ser algum ponto aí De bloqueio Ó, cada plaquinha Dessa com o pé Tá vendo a mizinha aí, pessoal? Embaixo ali Significa uma pessoa Que morreu aqui Nesse pedaço da estrada Entendeu? Aí ele bota esse boneco aí De, sei lá Que que é que é Que boneco? Madeira, será? E falando as mortes Pro pessoal ter Concientização, né? Tá mais devagar, né? Agora lascou, amigão Agora lascou Agora lascou E agora tudo parou Né? E esse vídeo já tá de 10 minutos Não vou fazer o vídeo muito longo Vou aproveitar que parou Vou mostrar o caminhão aqui Um pouco pra vocês Eu queria isso aqui, pessoal Ó, fazer um sistema De botar aqui na cabeça A câmera Aí eu viro a cabeça Vocês veem os lugares Tudo, né? Mas na hora dá certo Manzão aí pra vocês aí Ó a FHzão passando aí Você tá doido Uma zona aí Ó o câmbio Vamos botar no neutro Que bagunçado Aqui que eu Parei Ô caramba Nem vi que tava Mostrando a minha cara Aqui Você tá doido Aqui, ó Os bagunzinhos Volantinho Leãozão Que eu falo pra vocês Já tô com 3.326 quilômetros A janelinha em cima, pessoal Essa cabine aqui Ela é maior Que a que tem no Brasil Do Manta Essa aqui não tem no Brasil Não, essa altura não A bicha é grande O bonequinho ali Exporta cop E agora vai andar Vou pôr no D E vamos Deixa eu formar um pouquinho aqui Mas talvez não é bloqueio não Talvez algum acidente Que teve ali Vamos acelerar Pra nós conseguir passar também Vai sendo caos Bastante luz Lá na frente Deve ser algum Desvio, alguma coisa Que eles pare e siga, né Parar de novo aqui Que vai demorar, hein Ah, o caminhãozinho é bom, pessoal Eu tô gostando Tô gostando, mano Tinha acostumado Vem com a Mercedes também, né Uma coisa que eu já percebi Que Vamos baixar um pouco só O Man gasta mais a de Blue, né O Arla 32 Do que o Mercedes O Mercedes eu enchi O tanquinho de Arla Dava pra subir pra Inglaterra, né Passeia na França Subia pra Inglaterra Descia em Portugal Quando tava subindo de novo Que eu Passeia Agora eu acho que o Man não O Man vai ter que sempre Tá subindo e descendo Passeia O combustível também Gasta Gasta um pouco mais também O Man ele vai um pouco mais Que o Mercedes O Mercedes tem um sistema, né Que é Ele lê o asfalto O Man também tem Mas o do Mercedes Tem mais precisão E quando qualquer baixadinha Ele entra em neutro, né Fica em E E aí O consumo é melhor Eu vou filmar ali pra vocês Até no Negócio Pra navegar Eu fiquei ali Vamos finalizar o vídeo, né Finalizar o vídeo ali Tá difícil Deixa o negócio Transporte especial Busão aí na frente Aí, né Busão na frente Ah, essas paradas Assim é complicado Pessoal O pastorado da gente Estamos aí com uma hora e nove De condução já Vamos ver o que vai dar pra fazer hoje Vamos passar em tours ali Só motivo de tomar aquele banho gostoso, hein O postinho ali que é 0800 Ali a gente toma um banho, né Depois tomou outro banho lá em Vitória Depois vai tomar banho só em casa No início é meio difícil Mas depois a gente vai gravando Os locais aí Que tem uns postos aí Que não cobram, né Tem uns postos que cobram, né Eu cheguei a pagar 3,30€ no banho Pô, meu 3,30€ Dá pra comprar o Happy Meal Lanche de criança Do McDonald's Tem batata, tem Beirante Passei sábado e domingo, né Foi lá na Espanha Não teve jeito de tomar o banho Pagar o banho Mas faz parte, né Pessoal Vamos ver o que é o esquema ali É, mas parece que para dos dois lados Deve ser obra É lá pra frente Já tá, já parece Depois do negócio Tá andando normal É, o CD do Didi Wagner que eu mais gosto São os antigos mesmo 9 de novembro de 2010 Aí eu tava Trabalhando de guardinha ainda lá no Brasil Você tá doido Não tava nem com a carteira de carro ainda O que eu tava fazendo ainda Você tá doido É, pessoal Agora Tem que administrar bem os horários, né Por causa desses negócios Essas greves aí Pra não estourar os horários, né De condução Achei que era mais três minutos aí Querendo mostrar pra vocês O negócio ali na frente Mas aí, ó Já foi pra dezesseis minutos o vídeo Agora vamos até ali Já coloquei a bandeirona do Brasil A cortina Ela vem na cor cinza, né Aí eu tirei e virei Ela que a parte de trás dela é preta, né Eu gosto de cortina preta Aí a Mercedes era a cortina inteira, né Que ela não repartiu no meio Como essa repartiu no meio Aí eu coloquei uns Os alfinete ali Daí ela ficou travada, né Botei a bandeirona Aí ficou só o show Esse camelo tem um para-brisa bem grandão Aí dá pra ver bem Só a bandeirona do Brasil, hein Eu gosto do banco também do mano Quando eu tiro o ar Fica baixinho Dá pra pôr o braço aqui Eu gostei também Aí tem outro aqui também no banco Dá pra ficar bem confortável, né Gostei do caminhão Graças a Deus pela oportunidade aí, né De pegar um caminhão zero quilômetro, né Nunca tinha pegado zero quilômetro Caminhão que ninguém trabalhou É muito bom, né Foi a primeira viagem dele pra Inglaterra Agora nós está descendo O caminhãozinho é bom, cara Os tapetes aqui que vem nele Vou ter que comprar um aspiradorzinho Porque um tapete aqui nem tanto Mas tem um aqui preto aqui Que, bicho Pega sujeira, hein Você tá doido Comprei um tênisão show também Com biqueira de aço, né Comprei não Minha mãe me deu, né De presente Certo momento que ele tá parado Engatado Ele apita pra pôr no neutro Então, pessoal E esse caminhão aqui O câmbio dele é 14 marchas, né É automático 14 marchas Sendo que esse câmbio é da Scania Da nova geração A irmã comprou a Scania Então, daí eles fazem Essas trocas de peças, né Motor é irmã Mas o câmbio é Scania 14 marchas Ele vai dando ali 90 por hora 1100 de giro Mais ou menos Olha a galera aí Do Car dos Irmãos Os amigão aí Quando conhece a gente É isso Buzina, hein Olha o outro da Scania Esse aqui é o pistola Scania Nova Show, hein Pois é, pessoal Já tá indo pra 20 minutos Aí, ó Tá travado o negócio aqui Eu queria mostrar pra vocês Ali o que que é Até eu tô curioso Mas Você tá doido, hein Acho que agora vai andar, hein Depois eu edito esse vídeo aqui Eu corto e Esse pedaço ali pra ficar menor Vem curioso no ônibus Chegou pra puxar a plaquinha Pra olhar aqui Pra ver o que buzinou O que mata esse caminhão É Essa buzina de carro aqui, cara Buzina igual de carro É foda, hein Agora vai, pessoal Agora vai vir Quem esperou Teve paciência Oh, cara Esqueci de engatar a marcha Um atrás da outra, ó Quintão Estacionário aqui embaixo Igual como fosse uma alavanca de câmbio Tava até a hora da vontade De passar umas marchas Aqui no estacionário, hein Ah, velho Desvide alguma coisa lá Ah, viando É uma faixa só que tá passando Cara Já se passar de madrugada Aqui, ó Tinha tocado terror Aqui sim B.O. nenhum Deixa eu dar um cortinho No vídeo aqui, pessoal A hora que eu estiver passando Eu ligo de novo Aí, pessoal De volta Negócio aqui É Vinosão Prêmio aqui Parece que Abraçou o mato, hein Vinosão Prêmio ali No tanquinho, hein Esse cara Deu uma puxilada ali Alguém jogou ele pra fora, hein Já puxei muito Esse tanquinho já, hein Ali é o motivo Do parecido Eita Uma vacilada Que o cara dá, né Já Braço mata, hein Ainda bem que ele não tombou, né Que ele só caiu pra fora Esse tanquinho de 20 É perigoso pra caramba, hein Agora ela já vai passar, já Agora vai, ó mulher Sozinha no caminhão Vai torsão, hein Aí, pessoal O motivo é esse Eu tenho que virar a câmera aqui Pra vocês Ver bem Nozinho ali, hein Nozinho ali Nossa Fundou o conforto, hein Aí foi o motivo aí Do B.O.I Uma darzão pintada Mas é isso aí, pessoal Finalizando o vídeo aí Forte abraço pra quem assistiu Videozinho meio confuso, hein Paradinho ali, mas Deu tudo certo, beleza Pessoal, forte abraço aí Fica com Deus aí Boa semana pra todos, hein Fui, amigão